Nesse beco das garrafas aí, a Dolores cantava lá no último bar, mas eu já estava de olho na Dolores desde quando eu tinha 12 anos, 11, quando eu tinha 11 anos, eu acho, é, quando eu tinha 11 anos, eu estava ligada na Rádio Nacional em casa. E o cara falou assim, eu quero apresentar a vocês o lançamento de um compacto duplo da nossa Dolores Duran, está lançando essa semana agora com o quarteto do Chiquinho do Acordeon, um som bom para caramba, parece muito com o Art Van Damme, e o Chiquinho do Acordeon fez os dois arranjos, de um lado, fim de caso, e do outro lado, My Funny Valentine. Agora nós vamos tocar primeiro o fim de caso, aí começaram a tocar o fim de caso, e lá vem ela, eu desconfio que o nosso caso está na hora de acabar. Quando chegou no final, o conjunto voltou na primeira parte do fim de caso, acompanhando como coisa que ela estivesse cantando com a letra, a música como a gente conhece, e ela começou. Foi assim. Foi assim. Mas, de repente, Fomos ficando cada dia mais sozinhos Embora juntos, cada qual tem seu caminho E já não temos nem vontade de brigar Tenho pensado E Deus permita Que eu esteja errada Mas eu estou, eu estou desconfiada Que o nosso caso está na hora de acabar Que o nosso caso Está na hora De acabar E eu estava no meu quarto Sentada na banqueta do piano Abri a tampa do piano Falei, peraí Mas, gente O acompanhamento continuou Porque eu já estava safada De conhecimento de um instrumento Já sabia tudo Dessa harmonia, tudo Cheguei e falei Mas, peraí, isso aí que ela acaba de fazer Eu posso fazer isso em tudo que eu sei cantar Meu bem, esse teu corpo parede Comecei a improvisar Tudo Tanto que o meu primeiro disco A sensação Leni Andrade Que eu fui levada pelo Ivan Cury para a RCA Vitor Quando foi no primeiro disco Eu já saio improvisando direto O samba de uma nota só Foi em 1961 Entre 61 e 62 Esse aqui, este sambinha Feito de uma nota só Improvisando direto Em cima dos arranjos do Nelsinho Se chama A Sensação Leni Andrade É tão interessante Que tem uma fotografia minha Com o dente aberto Esses dois dentes aqui abertos Igualzinho os dois dentes separados Da Dolores Duran Olha que coisa Aí a Dolores faleceu Cedo O povo entrava no bacará Dava comigo sentada no piano Dizia Meu Deus do céu Olha só Parece a Dolores Duran Gente, tocando esse piano Com essa luz em cima dela Com esse contrabaixo Mas a voz tem a mesma coisa A roquinha da Dolores Duran Dolores Duran Que coisa Minha verdadeira paixão Muita Seja Se 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 Se